É o baile dos vigares, tá tocando no paredão Aê, papo reto pra não falar que depois não avisou, hein O único DJ Felipe que eu conheço é o Felipe Único, mano Eu, 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 eu Tente me agavar, DJ Felipe Único, eu tô com a putaria Hoje eu vou ser tua mulher e tu vai ser meu homem Eu gosto quando tu vem rebolando por cima da minha pica Vai menina, eu gosto quando tu vem rebolando por cima da minha pica Vai menina, eu gosto quando tu vem rebolando por cima da minha pica Vai menina Vou olhar o que tu faz, isso é maravilhoso Filho que o Niko falou, o que tu faz é maravilhoso Pega meu garoto, babarilito 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 Hoje eu vou ser tua mulher e tu vai ser meu homem Eu sinto rebolando, sinto rebolando Eu gosto quando tu vem rebolando por cima da minha pica Vai menina Eu gosto quando tu vem rebolando por cima da minha pica Vai menina Eu gosto quando tu vem rebolando por cima da minha pica Vai menina Olha o que tu faz, isso é maravilhoso Filho que o Nico falou, o que tu faz é maravilhoso Pega meu garoto, papai ele todo Pega meu garoto, papai ele todo Pega meu garoto, papai ele todo Pega meu garoto, papai ele todo